PJS abriu o jornal Notícias da Região em 1990. Em 94, Maciel entrou na sociedade. Saiu em maio do ano seguinte, quando as fraudes contra o BB já estavam em curso. Em outubro, meses depois, era preso, antes de ser condenado em 97, a mais de 11 anos de prisão. Nunes é disparado o político que mais aparece no Notícias da Região. Muito influente na Zona Sul, inclusive em tempos eleitorais. De Olho nos Ruralistas constatou que entre julho de 2019 e julho deste ano, o prefeito foi citado 233 vezes na edição online do jornal. Nunes aparece sempre positivamente nos títulos e nas fotos. Qualquer visita dele à região é noticiada, mesmo que seja um simples show. Até temas que nada tem a ver com a Zona Sul viram notícia, como a doação de uma área ao Corinthians na Zona Leste.